Nesse vídeo você vai aprender a tocar um grande sucesso da dupla João Paulo e Daniel Simplificada aqui no violão, vamos lá! Fala tocador, tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal No vídeo de hoje você vai aprender a tocar uma versão simplificada aqui no violão da música Estou Apaixonado, uma música muito bacana aí da dupla João Paulo e Daniel Se você gosta desse tipo de música, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Aqui sempre tem muito conteúdo para ajudar você que gosta de tocar violão Vamos para o vídeo! Bom, eu vou começar tocando a música toda para você acompanhar aí com a cifra Depois eu volto e te mostro em detalhes os acordes que a gente vai usar, a batida e os pontos mais importantes Vamos lá! Quero beber o mel de sua boca como se fosse uma abelha rainha Quero beber o mel de sua boca como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão Que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair que caia em seu abraço Se eu morrer que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com beijo Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em luarada Dois adolescentes pela madrugada Para viver a vida Sem pensar em nada Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Muito bacana essa música, né? É uma canção que fez muito sucesso lá na década de 90 Com a dupla João Paulo e Daniel Esse é daquele tipo de música que se você chegar numa rodinha, num churrasco Com violão e tocar, todo mundo vai cantar junto com você A gente vai utilizar alguns acordes simples para tocar essa música Vão ser os seguintes, ó O Sol maior O Dó maior O Ré maior O Lá maior com sétima O Si maior com sétima E o Mi menor Aqui na mão direita a gente vai utilizar também uma batida simples Que vai ser essa aqui, ó Aqui eu estou utilizando a paleta Você pode tocar somente com os dedos também, tá? Vai ficar assim Você vai dar uma batida para baixo Depois uma para baixo e uma para cima Depois uma para cima Uma para baixo e uma para cima Então fica assim, ó E você vai repetindo, ó Essa é uma batida bem simples e muito utilizada para tocar vários tipos de música Então é uma batida aí coringa para você tocar sertanejo, pop rock, MPB Inclusive é uma das primeiras batidas que eu passo lá para o pessoal do Tocando Fácil Online Que é o meu curso online de violão Um curso completo que vai do básico até o conteúdo um pouco mais avançado Se você tiver interesse em conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição Lá você vai encontrar tudo o que você precisa para dominar completamente o violão, tá? O link está aqui na descrição Bom, como essa aqui é uma versão simplificada da música Não vai aparecer nenhum detalhe assim que vai exigir tanto de você Se você estiver começando a tocar agora, talvez você tenha dificuldade nesse acorde aqui Que é o Si maior com sétima Que demanda um pouquinho mais de ajuste aqui nos dedos Mas se você treinar, você vai conseguir tocar tranquilamente Se você gostou da aula, comenta aqui embaixo o que você achou Compartilha com seus amigos Deixa o like aqui, se inscreve no canal Isso é sempre muito importante Porque ajuda com que o YouTube divulgue esse conteúdo para mais pessoas Assim mais pessoas vão conseguir aprender com essa aula aqui, tá? Eu te vejo aqui em um próximo vídeo Valeu! Tchau!